Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Uma vez além de você estar recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela, Peixão E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas Palmas pra família! Palmas pra família! Então eu vou soltar com a participação de todos, palmas pra família! E a Lili, antes de começar essa homenagem pra você Ah sim, sim Eu... Antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor As pessoas tem literalmente essa reação que tá todo mundo pensando Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Mas uma coisa, Lili, você pode ter certeza absoluta Não é a loucura de amor que é mico Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor É a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente pra você Por que que eu digo isso? Um carro decorado, soltando fogo, se entregando presente Aline, qualquer Zé Ruela faz isso A missão... A missão que a sua família me deu Foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor Que todos tem pra você em algo visual E uma coisa você pode ter certeza absoluta Uma mulher que desperta tanto amor em uma família A ponto dessa família gritar nos quatro ventos O quanto ela é amada, importante e especial Você pode ter certeza absoluta O presente que você tá recebendo Não é nenhum mico, muito pelo contrário É muito mérito Mérito de uma mulher Que conhece com tanto louvor o significado da palavra Família, amor e amizade Eu sempre costumo dizer a mim que mico é não ter ninguém pra amar Parabéns de verdade por você ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palmas que ela merece E eu vou começar Eu vou começar essa homenagem pra você Com uma mensagem que mostra exatamente tudo O que você significa e representa Não só pra sua mamãe, não só pra sua família Mas pra toda essa galera que convive com você Receba com muito carinho, minha amiga Porque tudo isso é pra você Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que é algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade, você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo Um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Conta a capacidade de amar E compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser Toda a felicidade do mundo Porque anjo Só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa menina A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Além de foi tão especial Que eu tenho uma cartinha Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson É nome de fofoqueira Só vou contar Sua mamãe Márcia Em nome de sua família Se entregou De corpo e alma Para que esse momento Fosse realmente um momento especial E a dedicação foi tão intensa Eu vou ler uma cartinha Dela Em nome da sua família Para você Filha Eu imagino que você deve estar Morrendo de vergonha E que muita gente deve estar pensando Essa família é louca Essa Márcia é doida Você sabe Eu sou mesmo Mas eu queria te dar um presente Aliás Não só eu Toda a nossa família Queremos te dar um presente Que ficasse realmente guardado E eternizado No seu coração E na memória De todos A gente está fazendo A sua homenagem Para você Não é para você Se sentir a mulher Mais envergonhada Desse mundo Muito pelo contrário A gente está fazendo A sua homenagem Para você Para você realmente Se sentir A mulher mais amada Desse mundo Porque é isso que sentimos por você Muito Muito amor Acredito que na vida A gente só ama Quem a gente admira Seja amor de amigo Irmão Homem Mulher Pai Mãe Filho Filha A gente só ama Quem a gente realmente admira Que você não faz ideia Da admiração E do carinho Que eu tenho por você Que todos nós Temos por você Queríamos te dar um presente Que ficasse realmente Guardado E eternizado No seu coração E na memória de todos Amamos você Incondicionalmente Queremos do fundo do coração Te ver sempre feliz Que todos os seus sonhos Se transformem em realidade Porque nós Sua família Seus amigos Nós estaremos sempre aqui Torcendo por você Que em sua vida Haja sempre muito amor Paz Saúde Felicidade É o que todos nós Desejamos a você Nesse dia tão especial Feliz aniversário Nós te amamos Eu queria chamar aqui A minha amiga Marcia Chega Marcia Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Calma sua Marcia Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Como ele chama Salve pro Benício Eu terminou Não tava combinado né As vezes eu chamo as pessoas Pra falar no microfone E o povo morre de vergonha Fala assim Ai caramba O que que eu vou falar Vou te dar uma dica Fala o que vem do coração Não importa se é um discurso Se são três palavras Fala o que vem do coração Mas eu vou te dar uma força Quer ver? Marcia Vem cá Galera É três palavras Só É duas palavras É isso Você não sabe Você tá falando rapaz Eu já vou contradizer Tudo isso que vocês estão dizendo Tá bom? Eu vou ser breve Eu agradeço O primeiro lugar A dois Que é maravilhoso Por ter me dado Dois filhos Muito lindos Meu filho Rodrigo E a minha filha Aline E ela Junto com o seu esposo Que me presenteou Com esse tesouro Que eu tenho aqui Que é o Benício Que é a minha vida E que faz O meu coração Encheu de emoção E filha Você sabe O quanto nós te amamos O quanto você significa Pra nós Pra nossa família Pro seu pai E eu só quero te dizer Que esse amor Você pode contar com ele A qualquer momento Da sua vida Enquanto nós estivemos aqui Rondando o planeta Terra Nós estaremos com você Pro que der e vier Pra tudo Esse amor incondicional E eu quero dizer Que você pode De verdade Contar com a gente Comigo E com o seu pai Porque nós te amamos Muito O que você quer E o desprezo em torno de Deus. Cadê o paizão? Vai lá! Vai lá! Passa a bonita! Esse cara é bem sangue ao irmão! Esse cara é sangue ao irmão! Cuidado, hein! Eu não sou de falar muito. Já falou! Te amo, sucesso, amor, saúde. E estamos aqui pra sempre. Você quer mais alguma coisa, né? Tudo de bom pra vocês. Sucesso! Pra todos nós aqui que estamos presentes. Muito amor, muita saúde. Saúde é mais importante. Amor nós já temos mesmo. Isso está demonstrado aqui. Amor já temos. Mas o mais importante pra todos nós hoje é saúde. Pra todos nós. Tá? Estarei sempre aqui. Enquanto estiver vivo. Pra ajudar quem for preciso dos que estão aqui. Eu amo todos que estão aqui. Pra que querem ver. Estou muito feliz que você está entendendo. Tá? E vocês foram bem-vindos na minha casa. E outros de vocês. Vamos todos vocês. Muito, 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 muito. Eu vou chamar o maridão. Mas antes eu vou até quebrar o protocolo de estacionais. Porque eu vou chamar um cara aqui. Eu acho que no mínimo quando você vier fazer churrasco, é o seu primeiro cara a ser convidado. Os caras tem camisa do estado, tem umas tiradas maravilhosas. Chega mais aqui. E aí? Não. Não. Eu só quero dizer o seguinte. Vocês sabem, vocês sabem o que representa isso? O que eu falo lá na rede social? Família Eu acho o seguinte, que nós temos que ter isso O que está faltando é família Desejo para todo mundo Desejo para todo mundo, saúde, paz, felicidade e muita prosperidade E quando eu cheguei há 30 anos atrás nesta família Sem calça Sem calça Sem lenço e sem documento Aprendi muito E claro que vou aprender muito mais ainda Mas só quero que fique em cada coração de vocês Que nós somos pais, nós somos mães E os nossos filhos têm mais o que contar com a gente Entendeu? E parabéns a todos Parabéns a esse cara E família E acabou Um beijo para todos Posso falar? E com vocês Continua sem calça E com vocês O cara que eu admiro pra caralho Você pode vir aqui Saúde Ai, ai Fala, neta Fala, porra Primeiramente eu gostaria de agradecer De ter entrado nessa família também Você está aqui muito bem Que a gente está junto Espero dar os parabéns à minha esposa Aline Te amo muito Aline O Benício ali E só isso, mano Vamos curtir a festa Dá uma caralho Aline Como é que você chama? Rodrigo, relaxa que mulher adora ver a Michelin Aline 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 Eu queria que venha essa venda apresentando as amigas aqui agora, pelo menos uma amiga aqui, vem ver. Tem que ver uma amiga aqui. Tem que ver. Tem que ver uma amiga aqui, tem que ver uma amiga. Você é um limão, galera! O povo fica com vergonha, aí quando eu estiver vendo esse DVD na rede social, eu vou falar assim, eu ia ter isso que falar. Uma salva de palmas dela! Vi, eu só posso dizer uma coisa, que a nossa amizade é muito importante, e eu acho que é isso mesmo que significa amizade. A gente não precisa se ver todo dia, mesmo a gente tendo se afastado um pouco com... pra onde a vida nos leva, a nossa amizade não se abalou, continua a mesma coisa. Eu te amo do mesmo jeito. E eu vou... Agora, o irmão! O irmão! O irmão! O irmão! Olha aí, uma coisa, eu vou até ratificar o que a sua amiga disse. Amizade sem cobrança são as amizades do jeito da vida. Parabéns. Fica mais, meu querido. Aê, irmão! Aê! A palhaçada é essa, amigo. Eu queria dizer parabéns pra você, felicidade, muitos anos pela frente, muita saúde, tudo de bom pra você. E que vai me visitar mais vezes, né? Porque a gente tá longe, você fica inolando, cara. Vai mais vezes pra lá. Que seja extensivo! É, não, pra todo mundo... Não, 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 não. Você tá longe, seu viado. Que todo mundo vai lá visitar a gente, sinto muito saudade de você, sinto falta de você do meu lado. Eu também! E mais vezes a gente é ruim. Eu também! Você é a melhor irmã do mundo. Eu também! Eu também! Eu tenho muita saudade de você, viu? Eu também! Você vai mais vezes lá visitar a gente. Eu também! Fique mais junto. Não importa o lugar que a gente esteja, mas tá no meu coração. Te amo demais, viu? Parabéns. Aê! Vê lá, meu melhor amigo, vai em casa, né? Vai estar em casa, vai em família. Vocês não acham que a nossa homenageada tem que fazer um discurso? É verdade! Discurso! 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 Uma salva de palmas pra mim! Olha, minha amiga, eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que o ser humano pode ter. É o carinho, o respeito, o amor da tua família. Um homem que não tem vergonha de dizer eu te amo, porque... Você vem sincero com você. Vocês mulheres hoje, vocês são extremamente independentes. A única coisa que vocês mulheres hoje buscam em um homem é carinho, respeito e amor. O resto, vocês conseguem tudo sozinhos. Eu acho que se o seu amor veio aqui sem vergonha nenhuma de dizer eu te amo, atitudes formando o seu amor, mostra que a nossa classe ainda tem salvação. Vamos lá, rapaziada! Vamos lá! Vamos lá! Sem chorar! Sem chorar! Boa! Eu queria agradecer a todo mundo, a minha mãe que fez toda essa festa, né? Eu amo muito a todos vocês, adoro estar com vocês, eu estou de reunião. E amo todo mundo, não sei o que vai estar lá. Obrigada de tudo. Eu amo muito o meu filho no meu lado único. Obrigada, só por me agradecer. Muito obrigada. O pai, a mãe de mim e o Rodrigo. Eu queria que vocês ficassem lá, juntinho da galera. Todo mundo bem juntinho aí, galera? Eu posso te pedir? Claro, por favor. Eu queria juntar o mais velho. Cadê? Ah, o mais velho. Toma o mais velho. Toma o mais velho. Chega mais. Eu queria estar ficando bem juntinho lá. Ajuda lá pra mim. É! Lida! 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 Olha só, galera. Ouve só, hein? Fala. Mamãe, Tchego! Eu estou me sentindo rungio aqui. É que ele fala inglês, então você tem que ler a legenda depois. Uma salva de palmas aqui, galera. Eu queria que vocês se passem mais no Cidão Junta mais na galera Junta lá também meu querido Cidão, 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 Cidão Bem, o que eu posso dizer é o seguinte Eu sou o irmão mais velho do patriarca dessa família Então é uma família abençoada por Deus Amém E é verdade Que eles se reúnem, se amam e fazem essa oportunidade E essa linda jovem aí Que comemora seu aniversário hoje Que ela seja muito feliz ao lado do filho e do esposo E todos nós Muito obrigado pela presença de todos E um grande abraço Parabéns, eu sou muito bem Mais um tiro Chega mais, chega mais Vai lá, Alessandro Ai meu Deus Isso, chega mais filho, vem cá Vem cá, vem cá Que tem um tio, um tio Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem, amigos Vem, amigos Vem, amigos Sou bem amigo E gosto de todos vocês Que conhecem vocês Meio de crianças E eu agradeço muito Vou levar os parabéns aqui E agradeço muito Por essa Conheço pessoal do grupo Que são seus amigos Que são seus parentes É só isso que eu quero dizer Eita, certo Meu tio Tio, barco Tio, barco Tio, barco Para a língua Para a língua E Deus abriu E Deus abriu Para a língua Embarco você Nossaieri Tio, barco Tio, barco Tio, barco Aplausos 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 H과 Aplausos Hip-Him 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 BPM Aplausos Aplausos Em nossa homenagem E para a minha corpura Queremos agradecer a mim A todos os homenagens Parabéns por você tão amada Merecedora dessa homenagem Agora galera Para encerrar essa homenagem Um abraço de família Maria Família Maria Cl Roberto E graças a Deus Obrigado.